O município de Alto Garças agora, nesse último quadrimestre, conseguiu o primeiro lugar em toda a região sul e o segundo lugar no estado do Mato Grosso. Então, mais uma vez, nós estamos à frente. Quero ressaltar também que, na verdade, nós sempre estivemos à frente. Nós sempre estivemos em terceiro lugar, máximo quinto lugar, e agora, nesse quadrimestre, com todo o trabalho de todas as equipes de PSF, da atenção primária, nós conseguimos o primeiro lugar e estamos muito felizes com isso. Bom, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente, Alessandra, do que é posto ali no Prevenir Brasil, que entra dentro dessas métricas que o município de Alto Garças teve destaque. Isso. A nossa meta é avaliação, as consultas das gestantes no pré-natal, seis ou mais consultas, as gestantes passarem pelo consultório odontológico, pelo dentista, a vacinação, que é a nossa meta, é 100%, fazer o atendimento dos hipertensos, dos diabéticos, a coleta também de exame preventivo e ginecológico. Então, nós corremos atrás desse pessoal, dessa parte que é dada como meta, que eu quero dizer, os hipertensos, diabéticos, gestantes, as crianças para vacinar, para que nós possamos, além de tudo, manter elas imunizadas, manter o atendimento bom, porque não é só importante estar no primeiro lugar, o número estar no primeiro lugar é importante, é os nossos pacientes estarem sendo atendidos, bem atendidos e com uma boa saúde. Na verdade, essa é a nossa grande preocupação, que eles tenham qualidade na saúde. Bom, um trabalho de toda a equipe aqui da Saúde de Alto Garças, claro que sempre é importante trazer esse destaque, né, Alessandra? Sim, são os quatro PSF agora, né, mais um PSF, nós temos na cidade, que também conta, é um trabalho em conjunto, não tem como um PSF só fazer um trabalho e o outro não. Então, essa é a somatória dos quatro PSF, quatro equipes, trabalhando em união, em prol, a saúde de Alto Garças. Importante falar também do papel da população, né, vocês vão atrás e a população que adere tudo isso que é proposto. Sim, um trabalho de sensibilização, que eu falo, não é nem conscientização, porque às vezes tem uma resistência, sim, tem uma certa resistência, mas, como você falou, é uma busca ativa, busca ativa principalmente da parte das agentes comunitárias também, que a gente tem que agradecer muito o papel delas dentro da equipe. Nós estamos aqui hoje muito felizes, satisfeitos com esse resultado, ao longo de toda essa trajetória que nós temos conquistado nos últimos anos, onde o nosso município tem se destacado na atenção primária de saúde, alcançando sempre as primeiras colocações no ranking, né. E, para a nossa satisfação, nós tivemos agora a nota máxima, que foi sempre a nossa busca, né, incansável, onde todos os trabalhadores buscavam e almejavam, né, ter esse resultado e que, louvável, conseguimos agora a nota 10. Eu só tenho a agradecer a todos eles. E, de fato, é um trabalho que mostra aí, né, que a saúde do nosso município está trilhando no caminho certo e mostra também, né, essas atividades realizadas pelas quatro unidades de saúde aqui no nosso município. Sim, mostra o compromisso, né, que nós temos desde que nós assumimos a pasta. Então, o trabalhador, ele é comprometido, ele tem esse compromisso, né, com a saúde, o envolvimento da população, da comunidade em si, em estar trazendo esse usuário para que a gente consiga, cada vez mais, ter esse resultado dentro do Previne Brasil. E mostra, né, o resultado positivo como esse, mostra também uma busca ativa da comunidade, mostra também um compromisso que agora, com o resultado positivo, busca ainda mais, né, secretário, ter esse aumento, ter essa busca, cada vez melhorar ainda mais a saúde aqui do nosso município. Sim, a nossa intenção é sempre essa, trazer uma saúde de qualidade, com resultado. E, de antemão, eu quero agradecer a todos aqueles que trabalham conosco, a todos, todos os funcionários que se disponibilizam a estar atendendo o nosso munícipe, né, que procura todas as unidades de saúde e a sua gratidão para todos os profissionais de saúde. E aí